Mais uma resenha de lente de contato e a lente desta vez é a Mini Ava Gray Isso mesmo, é a cinza da linha Mini Ava da Kit Kawai Gente, essa lente, ela é muito discreta Então quem busca uma lente discreta é essa lente Porque ela é um cinza azulado, muito discreto Então assim, você vê, olha a cor do meu olho Meu olho é na cor castanho escuro Então assim, fica extremamente discreto E ela é muito fina, gente, é sério Ela é muito fina, tem que ter muito cuidado quando for limpar essa lente Porque no esfregaço, né, quando a gente coloca um produto, Renu, Optifree, alguma coisa assim do tipo A gente pode ter o perigo de rasgar a lente tão fina que é E por isso mesmo que ela é extremamente confortável por ser tão fina Então assim, gente, por favor, quem tem lente de contato, cortem as unhas Pra fazer a manutenção da lente Porque eu mesmo não consigo fazer a limpeza de lente com uma unha enorme Gente, mulando esse assunto, quem vende essas lentes maravilhosas é a Samara Lentes Que a loja dela, o Instagram e a link dessa lente vai ficar aqui no box de informações Quem tiver interesse, quem gostar dessa lente maravilhosa Por favor, deixe seu like E também clique no link dessa lente pra você conhecer Não só essa lente, como várias outras lentes da Samara Luxo Samara maravilhosa Que vem de escala de lentes Nossa, cada... Olha, gente, é só... Só... Só luxo, gente Só lente incrível Tá certo? Essas lentes têm validade de seis meses Tá bom? Seis meses pra você ter todos os cuidados Por isso que já compra várias, tá? Pra durar muito tempo E, gente, olha... Eu tô amando Eu tô adorando mesmo a linha da Miniava Porque são extremamente discretas É uma lente que você pode usar tranquila Porque, assim, claro Se alguém vem me perguntar se isso aqui é lente contato Eu vou dizer, óbvio, né? Mas, assim, tipo... Você... É tranquila pra você utilizar essa lente, sério Mas... Se você gostou desse vídeo Se você gostou da resenha Deixa o seu like Se você não é inscrito Que seja inscrito Seja mais um do nosso... Aqui no Make by Isa Deixa o seu comentário Se você quer ver mais alguma resenha Alguma lente específica Se eu tiver essa lente Com certeza eu faço a resenha, tá bom? Um grande beijo E tchau!